Vamos, estamos bem? Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Vamos botar de barulho para a questão de dinheiro, desculpa. barulho para a questão de dinheiro, desculpa. Pentei dando paludho para a questão de dinheiro, desculpa. Recocei um microfone para cantar tudo no sufoco. Vem dizer que eu não soube dar amor Eu tô coroa, mas tô neguinho Toca a exameira, o tocador Meu baião, coração Arranca essa dor de meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor de meu peito pra eu não chorar Comprei tu, camarão que batida de cajou Dança em pula e até maracadu Pra te fazer feliz Pula e até natal, salvador, paraíba, macabal Vem vergonha, pra te abraçar o mal Eu te fiz feliz E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida, que a vida é mesmo assim Toca a exameira, o tocador Meu baião, coração Arranca essa dor de meu peito pra eu não chorar Meu baião, coração Arranca essa dor de meu peito pra eu não chorar E lá Baiá, baiá Baiá, baiá Baiá, baiá E lá Baiá, baiá Baiá, baiá Baiá, baiá Baiá, baiá Eu peito um segredo na linha do papil Doceito que a doceito passado Baiá, baiá Baiá, baiá Baiá, baiá Baiá, baiá Baxi, baiá Bambu, amor Diferente ao prazo Eu prazo Baiá, baiá Baiá Baiá, baiá Baiá, baiá Céu, baiá 전a amigas Eu peito doceito que a dor do passado Sem hesitar Sem hesitar Sem hesitar